Meu irmão, olha o tamanho dessa King Cobra, olha o tamanho dessa Cobra Rei, olha o tamanho desse animal, meu irmão. Olha a cobra que eles estão resgatando. Isso é muito interessante, o resgate de animais. Mas eu queria mostrar pra vocês o tamanho da Cobra Rei. É muito grande esse animal aí, é muito grande. O bicho parece até um macho de sucuri, né? O macho da sucuri é menor do que a fêmea, tá pessoal? Mas olha só o tamanho desse animal, é muito grande. Agora se liga nisso aí, presta bastante atenção agora, não tira o olho do celular. Viu como é que é? Rápida? Câmera lenta pra você, câmera mais lenta agora ainda, pra você ver como ela é rápida. Tem que estar muito esperto pra não tomar uma mordida desse animal. Mas olha o tamanho dessa Cobra Rei, cara. Duas pessoas, né? O tamanho de duas pessoas pelo menos ali. Ou quase isso, ó. Essa tá muito esperta, cara. Muito linda mesmo. Qual o tamanho dela, hein? Chuta aqui o tamanho dela. Escreve aqui qual o tamanho dela. Qual o tamanho você acha que tem esse bicho aí? Consegue medir de olho? Bom, essa Cobra Rei aí, tem um vídeo dela no canal. Olha o tamanho da cabeça da serpente, irmão. Essa grandona aí, o pessoal falou que tinha 4 metros. Mas eu não acredito que ela tinha 4 metros, não. Meu irmão, essa é grande pra caraca. É uma das maiores Cobras Rei que eu já vi de todas, cara. Eu tenho um outro vídeo aqui no canal que mostra uma que parece maior do que essa, tá? Essa aqui. Mas eu vou linkar esse vídeo aqui no final deste vídeo. Então você acompanha até o final. Lá você vai ver esse outro vídeo que tem uma outra Cobra Rei. Que aí sim, parece ser do tamanho de uma sucurista. Tão grande que é, meu irmão. E aí depois tu volta aqui e compara. Qual que você acha que era maior, né? Se é essa que dê este vídeo, ou se é a do outro vídeo que estará linkado no final deste vídeo. Porque é grande pra caraca. Então assim, eu não podia deixar de fazer esse vídeo aqui por conta do tamanho da Cobra Rei. Porque realmente é muito grande. Vale lembrar que a Cobra Rei é a maior cobra peçonhenta do mundo. Não existe maior do que ela. São cobras que são quase o tamanho do sucuris. Você tá falando de cobra que chega aos 5 metros, tá? Existe registro de Cobra Rei de 5 metros e 70. Que foi no zoológico lá de Londres. E que foi morta por causa da guerra, né? E até a guerra eles chegaram que mataram a cobra e tal. Mas a medida, essas medidas assim, eu questiono bastante. Provavelmente foi uma medida muito exagerada. Ela podia ter seus 5 metros. Agora 5,70? Ah, não. A galera antigamente media assim meio esquisito, sabe? Você tinha uma piton, uma laio piton a colossus, que tinha 9 metros. Aí depois quando morreu, ela foi medida com 6, sabe? Ah, ela encolheu quando morreu? Não. Simplesmente eles não mediram direito. Eles tinham medido pela grade, né? Da mesma forma, você tinha uma laio piton chamada Samanta, que tinha seus 8 metros. Mas quando tu vai ver a medida, ela é questionável. E hoje nós temos a medusa, que foi medida pelo Guinness. Ou seja, com precisão maior. E aí essa chegou a 7,6 metros, que é a medusa, que foi medida pelo Guinness. Mas não para pra ir não, porque depois que ela morrer, a gente vai remedi-la pra ver se realmente ela tinha os seus 7,6 metros, ok? Ah, Henrique, mas por que remedir depois que morre? Bom, porque aí dá pra você esticar a cobra direitinho, né? Porque a cobra, ela se contrai, porque você perde medida, né? Aí depois dela morta, dá pra medir direito. E aí a gente vai conferir se ela realmente tinha os seus 7,6 metros, ou se exageraram. Eu acho que houve um pouquinho de exagero. Mas ela pode até ter um pouco mais, ou um pouco menos. A gente só vai saber depois que morrer. Não é que ela encolhe depois que morre. É que quando ela morre, dá pra medir direitinho. E o Colossus, que foi uma gigantesca, Malayopiton, que tinha 9 metros, quando foi medido tinha 6, né? Depois que morreu. Porque aí pode parar direitinho. Não é que ela encolheu, é que a galera exagera. Da mesma maneira, aquela cobra-rei que tinha no zoológico, lá de Londres, ela poderia não ser tão grande, tá? Mas a gente não tem como saber mais. As pessoas gostam de medir pela pele. Gente, pô, fala sério. Medir pela pele? A pele estica pra caraca, meu irmão. A pele estica. Só de ruga. Só de ruga aí. Tem muita gente aí que eu sei. Se tu pegar um ferro de passar roupa e passar, vai dar 30 metros de pele. De tanta ruga que tem. Então assim, pele não é a medida, porque pele estica. Você tem que ter um animal, vivo ou morto. Se ele estiver morto, é mais fácil de medir. Não é que ele encolhe. Mas essa cobra-rei aí é muito grande sim. O problema todo é que a galera tem essa mania de medir tudo por olhômetro, né? Ah, eu vi um vídeo, vi uma foto. Ele já sabe quantos quilos tem na foto. Ele já sabe tudo, né? Só pela foto. Gente, quando a gente vai medir pela foto, a gente mede o quê? Colocando ela num plano. Num plano, mesmo plano. E aí você tira uma foto de cima pra baixo. Aí você compara com uma chave, uma caneta. Pra você ter uma ideia de como é realmente o tamanho. Agora, essas fotos em que você bota o animal na frente, você faz uma coisa chamada perspectiva. Da mesma maneira, eu posso dizer com certeza pra você que o Sol não é do mesmo tamanho da Lua. O Sol é muito maior do que a Lua. Milhares de vezes. Ok? A Lua e a Terra juntos. Só que você, quando vê o Sol e vê a Lua, você tem a impressão de que eles são do mesmo tamanho. Mas não é, porque a Lua tá mais perto e o Sol tá mais longe. Isso é uma coisa simples de entender. Vou dar um exemplo claro aqui. Vou pegar essa caneta aqui. Essa caneta aqui, que é quase do tamanho da minha fuça. É do tamanho da minha fuça. Se eu colocá-la aqui, se eu for trazendo ela aqui pra frente, ela vai ficar muito maior do que eu. Aqui. Olha só. Nossa, a caneta tá muito maior do que a minha cara. Então isso é uma questão de perspectiva. Ok? Então cuidado ao olhar um vídeo ou uma foto e falar o tamanho logo do bicho de cara, porque você pode estar errando feio. Aqui, ó. Aqui sim. A gente tá no mesmo plano. E aí você tem a ideia do tamanho do meu rosto comparado com o tamanho de uma caneta. Mas se eu faço isso, ó, ela fica muito maior. Ó, daí você tem aquelas brincadeiras, né? De pessoal com a torre de pisa, os caras fazendo várias e várias brincadeiras com a questão da perspectiva, tá? Bom, mas o fato é que aquela cobra ali realmente é grande pra caraca. Uma das maiores. Eu quero falar um pouquinho, pra fechar aqui, sobre a conservação da espécie, que é isso que me preocupa. Olha, a cobra rei, King Cobra, ela tá em um nível vulnerável. E justamente por ela ser uma cobra de grande tamanho, e sim, atinge lá, pode atingir seus 5 metros, ela fica mais fácil de ser morta. Porque ela fica visível. Ela é atraída pra esse centro de perímetro urbano aí, né? Do perímetro urbano, porque ela é atraída por ratos, ela come outras cobras, etc. E aí tu já viu, né, meu irmão? O ser humano, quando vê, vai lá e mata. É o mesmo que acontece aí com as nossas serpentes, né? O cara vê na estrada, vai lá e passa com o carro por cima. Apesar dela ser protegida em vários lugares, da cadeia, dependendo se você matar uma cobra dessa, ainda assim a gente tá perdendo esses animais da natureza. Estamos perdendo esse animal justamente porque ele é grande, é um animal grande. E aí é fácil de ver, e é fácil da pessoa ir lá matar. Isso é triste, porque ela tá num nível vulnerável de extinção. Então é raro você encontrar com uma king cobra tão grande. Existirem ou maiores se não fosse o ser humano matando? Infelizmente. Isso acontece aqui no Brasil também, tá? As sucuris, elas tendem a diminuir de tamanho. Por quê? Porque o cara vê a cobra já queira matar à toa, à toa. Do nada, do nada. Eu tenho vários vídeos aqui que mostram as pessoas matando as sucuris à toa. A troco de nada. Simplesmente vão lá e matam. E é assim, não é? O cara vê o gambá, passa com o carro em cima. O cara vê um sapo, taca sal. Gente, uma vez, tava indo pra Ristinga de Jurubatiba, aqui perto. Eu gosto muito de ir pra lá. Tava de carro, tinha um carro na minha frente. E assim, chegando perto de uma ponte, onde é um estreito, do nada, o cara acelerou, meu irmão. Do nada. E aí passou assim, voado. Quando ele passou, tinha um gambá acabando de atravessar a rua. Ele quase passou em cima do gambá. Ele acelerou pra passar em cima do gambá. Entrando numa reserva ecológica. A troco de quê? Pra quê? Pra quê, meu irmão? O cara faz isso? Pra quê? Por quê? Por quê? Qual motivo? Qual motivo? Não tem motivo a não ser sadismo. Sei lá. Nem sei como explicar isso. E a Cobra Rei, a King Cobra, passa por esse problema, porque passa por esse problema e tá entrando em um nível vulnerável de extinção. A gente aqui tá sempre colocando vídeo da Cobra Rei. Esse registro é um registro impressionante, realmente. Esse bote que ela dá, você vê que é um bicho muito rápido, né? Tem uma força, tem uma musculatura aqui muito poderosa no seu dorso pra poder ficar em pé. Fica mais de um metro em pé, tá? E se tu for pequenininho, tu pode encarar um bicho desse aí, pode ficar com muito medo. Mas, ela tá sendo extinta da natureza. E é um animal que, sim, relativamente acidente com ela, é menor porque você vê ela de longe, é um animal que te enxerga e vai embora, não fica te perturbando, mas a galera vai lá e mata o bicho a curva. Isso é muito triste. Bom, enfim, pra fechar aqui, pelo menos feliz com esse registro, tá? Porque é raro ver uma cobra tão grande assim, e ela é grande mesmo. Mas antes eu queria que você, ah, 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 dissesse qual o tamanho dela, hein? Suiz, Fiocruz, Butantá, ICMB, Bama, Ciência, Família, King Cobra, meu irmão, bora preservar os bichinhos, todos os bichinhos na sua cobra, não, todos os bichinhos, meu irmão. Bom, burde, assiste os vídeos aqui, cara, da tela final, meu irmão. Tamo junto. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri